Música Superior Tribunal de Justiça não concedeu pedido de liberdade a ex-inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro, condenado na Operação Gladiador, que investigou casos de contrabando, corrupção e outros crimes ligados à exploração de jogos eletrônicos na zona oeste do Rio de Janeiro. Mário Franklin Leite Mustrange de Carvalho teve a condenação confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que fixou a pena em nove anos, oito meses e quinze dias de reclusão pelos crimes de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. O regional determinou a prisão provisória do réu após segunda instância. No STJ, a defesa do ex-inspetor, alegou que o TRF2 teria ido contra a Constituição, que diz que alguém só pode ser considerado culpado após ter esgotado todas as instâncias e possibilidades de recurso. Mas aqui no tribunal, a ministra Laurita Vaz não aceitou o argumento. Para a magistrada, foi assegurado ao condenado que a eventual prisão não será efetivada antes de se esgotarem os recursos nas primeiras instâncias, o que afasta a possibilidade de constrangimento ilegal à liberdade e locomoção do réu. Por conta disso, a ministra rejeitou o aliminar em habeas corpus. O mérito ainda vai ser julgado pela sexta turma do STJ.